Ele foi um presidente que vislumbrou que essa questão, ela tinha um elemento simbólico muito importante do ponto de vista da política externa do país. A gente estava saindo de um regime militar, tinha toda uma expectativa de abertura do país para o mundo, de abertura da economia, era esse o astral que a gente tinha na época, no início dos 90, e o Collor percebeu isso. Ele percebeu que em vez de dar um tratamento anacrônico a esses direitos, que ele poderia, ao fazer uma política higienista positiva, faturar isso no âmbito da sua política externa. E ali vinham um SED 92, Rio 92, uma série de agendas que pegavam o período de mandato dele, onde essa questão de fato foi uma questão relevante. Ele demarcou Yanomami, ele baixou uma série de decretos dando uma outra visão de como o Estado poderia dar resposta às demandas dos índios, embora tudo isso fosse feito de uma forma muito superficial. Se você pegar as estatísticas, o Collor aparece como a pessoa que mais homologou terras indígenas, mais do que o Fernando Henrique, que vem em segundo lugar. No entanto, as terras que o Fernando Henrique homologou foram terras que ele também demarcou, enquanto o Collor não. O Collor pegou, no fim do regime militar, uma represa, os processos todos na gaveta. Ele falou, abre a gaveta, deixa eu assinar. Um punho, saiu assinando.